Só recebo elogios quando preparo essa sobremesa na travessa. Muito fácil de fazer, sem segredos e o sabor é incrível. Você vai precisar de um pacote de bolacha maisena. Escolha uma bolacha de boa qualidade, pois faz toda a diferença no resultado final da sua sobremesa. Quebre-as ao meio e coloque dentro do copo do liquidificador. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Se você tiver um processador de alimentos, será ainda mais fácil de fazer o passo seguinte. Vamos triturar as bolachas. Tampe o copo do seu liquidificador, ligue-o e com cuidado dê alguns chacoalhões para triturar as bolachas uniformemente. Se preferir, desligue o liquidificador e misture com uma colher e volte a bater. Assim que todas as bolachas estiverem trituradas, transfire-as para uma travessa que possa ir ao forno e reserve. Em um potinho, coloque 3 colheres de sopa de manteiga sem sal e leve ao microondas de 15 em 15 segundos, mexendo nos intervalos até derreter. Junte a manteiga com a farofa de bolachas e com o auxílio de uma colher, misture. Adicione uma colher de chá de canela em pó e misture novamente. Quando ficar difícil de misturar com a colher, misture com as mãos, com as pontas dos dedos, esfregando assim, de modo que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos. Escreva aqui nos comentários que horas são agora que você está assistindo essa receita. Eu vou te responder te mandando um beijo. Esse é o ponto da massa. Nem muito úmida e nem seca demais. Quando você aperta ela, ela forma um bloquinho. Agora, espalhe bem retinho no fundo da travessa. Essa mede 33 por 22 centímetros. Pressione a massa com as mãos no fundo da travessa para que ela fique bem compactada. Leve para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por 15 minutos. Depois de assar, retire do forno e espere esfriar completamente. O aroma é delicioso. Em uma travessa, coloque 390 ou 400 gramas de doce de leite. Pode ser o comprado ou o leite condensado cozido. Junte uma caixinha de creme de leite e misture até ficar homogêneo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. Reserve ao lado. Agora, pique 6 bananas. Hoje, eu fiz com a banana prata, mas eu já fiz essa sobremesa com a nanica e pessoalmente é a minha favorita. Essa meia dúzia de bananas, você vai picar ao meio e depois ao meio novamente para ficarem assim, como se fossem cubinhos. Depois, pegue duas bananas e corte em rodelas da mesma espessura, assim como estou mostrando no vídeo. E reserve. Na batedeira, bata uma caixinha de chantilly conforme o descrito na embalagem. A minha estava gelada até demais, por isso que estava durinha assim. Bata até ficar firme e reserve. Agora, você já pode iniciar a montagem da sobremesa. Pegue a sua travessa com a massa de bolachas já totalmente fria e despeje a mistura de doce de leite. Espalhe bem direitinho, uniformemente. Agora, por toda a volta da travessa, coloque as rodelas de banana para decorar em volta. Preencha ela toda com as bananas picadinhas. Coloque o mais uniforme possível. Por cima, coloque todo o seu chantilly e espalhe por cima das bananas para que elas não escureçam. Bata as costas da colher assim ou decore como desejar. Por último, polvilhe canela em pó, chocolate em pó ou raspas de chocolate. Leve à geladeira por duas horas ou até ficar bem geladinho. Gente, além de linda, essa sobremesa banoffee na travessa fica deliciosa. É difícil de parar de comer, fica muito saborosa. Faça na sua casa e receba elogios também. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para continuar recebendo as próximas receitinhas que eu colocar por aqui. Aqui na tela tem mais uma receita para você aprender e fazer ainda hoje. Um beijo, tchau, tchau!